Olá galera, tudo bem? Johnny Abreu falando mais uma vez, King English Coaching na área para a gente desenvolver mais um assunto de gramática. Dessa vez a gente vai falar da sequência do Simple Present, a gente vai falar do Present Continuous. Antes da gente falar do Present Continuous, acho que o importante é a gente tratar um dos componentes que fazem parte do Present Continuous. A gente está falando de um verbo super famoso que todo mundo já ouviu falar que chama-se To Be. O To Be é um verbo todo especial, ele é diferente da maioria dos verbos. Tem gente chorando aqui que acha que não quer aprender o verbo To Be. O verbo To Be é muito simples, as pessoas acabam criando um fantasma em cima do To Be, Mas o To Be é muito simples, basta a gente encaixar as peças certas nos lugares certos. Fica assim, ó. I am, you are, he is, she is, it is. Agora no plural. We are, you are, they are. Para a gente montar a negativa é muito simples, basta a gente colocar um not colado a cada um dos verbos. Então, I am not, you are not, he is not, she is not e assim por diante. Ou eu posso contrair esse are not, is not. Fica assim, primeiro I am not, esse cara a gente vai manter. You are not, fica you aren't, he is not, he isn't, she is not, she isn't e assim sucessivamente. Já na interrogativa, o que eu preciso fazer é pegar o verbo To Be e colocar na frente do pronome. Então fica, am I, are you, is he, is she? Bom, com essa parte estruturada, a gente volta para o Present Continuous. O que é o Present Continuous? É um tempo que expressa o que está acontecendo no momento que eu estou falando. E além do To Be que a gente já falou, a gente vai precisar de mais um detalhe para ser incorporado em cada verbo. É a partícula ING. Vamos dar uma olhada nos exemplos aí. É isso aí galera, esse foi o Present Continuous. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, divulguem para os seus amigos, compartilhem no Facebook. Aguardo vocês em breve com mais um vídeo de gramática. E é isso aí. I hope to see all you around. See ya.